Canção nova, Sorrindo pra Vida. Bom dia, gente. Hoje, dia 22 de setembro, começamos o nosso Sorrindo pra Vida, ao vivo, aqui direto de Cachoeira Paulista. Bom demais chegar até a sua casa nessa quarta-feira. E olha, tenho novidades. A começar, que é primavera. Tá iniciando a primavera. Hoje, tempo das surpresas de Deus. Já quero convidar os meus amigos aqui, antes de apresentar toda a bancada, né? Já vou avisando que a Cianna tá aqui, o nosso querido Peter tá aqui, o Sapo, a Val, toda a nossa equipe nos bastidores. Vou convidando você em casa pra ficar aí pensando nesse tempo da primavera, tá? Hoje inicia-se a primavera e assim como na natureza, na vida também, tudo tem o seu tempo. E a gente se recorda aqui, que o Monsenhor Jonas, a Bibi, fundador e pai espiritual de muitos, mas especialmente da Canção Nova, nosso querido pai fundador, ele nos ensina que a primavera é o tempo das surpresas de Deus. Atenção, primavera é o tempo das surpresas de Deus. E que maravilha é poder enxergar a beleza das pequenas coisas, minha equipe me lembrou aqui. E quando tudo estiver incerto, abra o seu coração e confie que o Senhor sempre nos prepara o melhor. Tá incerto? Tá inseguro? Confiança, confiança. Ontem a gente tava aprendendo isso aqui com o Márcio, né? Qual é a... no lugar do medo, o que nós colocamos? A confiança, a fé. Qual que é o oposto do medo? A confiança, a fé. Então, é a estação das flores e ela chegou, né? Deixe uma nova primavera colorir o seu dia, os seus dias, né? Não só o dia de hoje. E agora eu vou pedir, nesse minutinho, pra você fazer essa experiência comigo e com o Sorrindo Pra Vida. Se você pode, feche os seus olhos aí um minutinho e já faça a sua oração. Senhor, estou aqui, no início da primavera, confiante, ouvindo isso que a Canção Nova tem me dito durante anos, né? Como o Padre Jonas sempre fala, que a primavera é o tempo das surpresas de Deus. Inaugura, Senhor, a primavera dentro de mim. Inaugura, inaugura esse tempo novo. Eu aceito, eu abro as portas do meu coração e você pode abrir as portas do seu coração. Comecei diferente hoje o programa, não foi? Pra que você também tenha essa graça aí. Que a primavera chegue aí. Que a graça de Deus alcance o seu coração. Bom dia, Cassiano Meirelles. Ah, bom dia, Paula. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Eu adorei aqui o jeito aqui hoje. A nossa equipe, né? Nossa Senhora, deu um... O sugeriu. Achei tão bacana. Vai dar uma ajeção de anjo na gente, que eu fiquei feliz aqui. Eu ficava mais uns minutinhos aqui. Pra gente rezar, mas nós vamos rezar, mas só só começando. Foi só o gostinho de quero mais. Coisa maravilhosa. Bom dia, minha gente. Bom dia, família Canção Nova. Eis que um tempo novo está surgindo para nós. Viu? Bendito seja Deus. Quero louvar muito pela sua vida. Estou muito feliz de estar aqui. Olha a surpresa de Deus. Deus e a sua surpresa. Já começou com o Cassiano sorrindo. Já começou comigo aqui no Sorrindo Pra Vida. Então, muito obrigado. Viu? Bendito seja Deus. E você já separou a palavra. Eu anotei aqui, só não abri. Salmo capítulo 30, versículo 6b. Então, Salmo 30, capítulo 6. Salmo é fácil de achar, né? Capítulo 30, versículo 6. Ah, tá, é. Capítulo 30. E o Salmo é fácil de achar. Não achou o Salmo, o negócio está feio. Não está, não? Pelo amor de Deus. Não sei onde está o Salmo. Ai, ai, ai. Não sei onde está o Gênesis ou o Apocalipse. O negócio está feio, né? Mês da Bíblia, né? Vamos lá. Então, tá bom. Pra quem não achou... Paula, qual é a Bíblia que vocês usam aí no Sorrindo Pra Vida? Opa, o CNBB. A Bíblia da Canção Nova com a tradução da CNBB. Isso. Você escolhe a sua capa, né? A nossa já é um pouco mais antiga, que eu gosto das minhas anotações. Mas você encontra. Eu já vi que tem dessa aqui, mas é com zíper lá na loja. Você verifica a sua. Qual é a sua? Você tem a sua Bíblia? Ela fica empoeirada em cima do armário? Ah, não, não. Não pode. Bíblia, Bíblia... Ela também tem aquela Bíblia que, claro, que a gente deixa ali no santuário. Eu tenho uma, que é da minha mãe. Mesmo ela, também já tem as anotações da minha mãe, que ela deixou pra mim. E aqui a minha, que eu vou também fazendo o meu estudo. Aqui no Sorrindo Pra Vida, a gente vai fazendo as anotações. Coloca a foto da família aqui dentro. É a nossa Bíblia, né? Como é que você tem feito o seu estudo, o seu estudo da palavra? Aqui, Padre Jonas nos ensina a grifar, achar promessa, achar ordem, príncipe eterno. Quero aprender, Paula, com vocês como é que reza a Bíblia, como é que eu entendo a palavra de Deus. Começa a mudar os hábitos. Pega ali o livro A Bíblia no meu dia a dia, tá? Dica de ouro aqui. Quem é do Sorrindo Pra Vida, não fica sem a Bíblia e sem o livro do Monsenhor Jonas. É um dos métodos da igreja, tem vários métodos. Mas o nosso é a Bíblia no meu dia a dia, Monsenhor Jonas a Bíblia. Olha quem tá aqui, Peter de Laura. Opa, madruguei e levantei, graças a Deus. Ó, beleza. Fui dormir uma e meia da manhã, aproximadamente. É mesmo. Programa PHN ontem, mas renovado. Ontem a gente teve a campanha de oração, todo mês a gente tá fazendo a canção nova. Foi a jornada. Isso aí, a gente encerrou com a bênção do Santíssimo Sacramento. Teve um momento de adoração do PHN. Maravilhoso demais. Aí a gente revigora as forças, né? O sapo acordou seis e cinco. Acordou, eu acordei quatro e meia. Quatro e meia. Ele chegou às seis e cinco. Chegou às... Aqui, imagina, ele mora em Lorena. Não tem necessidade. Se ele acordasse seis horas da... Eu vou começar a vir a pé agora. É mesmo, é porque tem tempo, né, sapinho? Vai devagar, começa devagar. É, vem até de ré, não tem problema. Mas que bom, o PHN sempre nos alegrando toda terça-noite. Toda terça-feira, a partir das dez e meia da noite e a reprise na sexta-feira no mesmo horário. Dez e meia da noite. Combinado. Isso aí, né? Tem evento chegando aí. Tem evento. Olha, atenção a galera de Presidente Wenceslau. Estaremos eu e o Padre Edilberto na missão que a gente está chamando agora de Missão PHN. O que seria isso? A gente vai rodar pelo Brasil aí, né, com o mesmo tema de missão. O tema da missão desse ano até o acampamento PHN é A Viva Tua Igreja. Que é uma música linda também do Padre Edilberto, inclusive, né? A Viva Tua Igreja, Abraza os Corações. A gente vai rodar com esse tema A Viva Tua Igreja. E no acampamento PHN 2022, nós teremos... Isso aí, julho 2022, nós teremos o tema do PHN baseado na passagem bíblica do Vinde e farei de vós pescador de homens. Esse é o tema, pescador de homens. Então, nós vamos trabalhar toda essa temática da missão evangelizadora da igreja, a pessoa de Pedro. E trabalhando Pedro, a gente também trabalha a riqueza que é para a nossa igreja, a pessoa do Papa. Então, olha, está massa, está lindo demais o PHN 2022. E até lá, a gente vai avivar a nossa igreja, né? Então, fique esperto aí. Presidente Vestesal e região, atenção. Ó, inscrição, tá? Porque tem número limitado. Nós estamos ainda em pandemia, não esqueçamos. Então, todos os protocolos arrisca sendo seguidos. E aí, lá nas minhas mídias sociais, tem um telefone para você se inscrever. Transmite lá nas suas redes sociais. Acolhida a inspiração. Amém. É, transmite, porque daí o pessoal que está, que são jovens que vão vir para julho, né? Ótimo. Já podem ir vendo o caminho que você vai seguir aí, nesse ano, até julho. Lindo. Para a gente se encontrar no PHN, tá bom? Olha, tá aí, tá colhido. E aí, maestro? Opa, maravilha. Preparado para o dia de hoje? Maravilha. Nossa, demais. Uma vera, hein? Então, vou até dar uma dica. Boa. Vamos lá. Deus, às vezes, tem sua surpresa bem cedo e você pode estar dormindo e perder. Nossa, gente. Olha, essa aí, durmo com o barulho dele. É isso aí. Não vou nem dormir mais, né? Alá, Márcio Mendes, agora. Não, não é? Então, vai que a graça chega mais cedo, você está dormindo. Então, mas eu estou acordado, aí é que está. Você está acordado. Então, não é o caso do Pinto, às vezes tem um compromisso diferente, mas, ó. Claro, estou tirando o dia da hora. Para a sua saúde, eu durmo cedo e acordo cedo. É bom. Porque aí eu tenho mais tempo também para fazer as coisas. O Felipe já dorme mais tarde, né, Paulo? É, ele dorme cedo e acorda de madrugada. É o inverso, né? Ele é madrugueiro, igual o sapo. Não, não, mas tem que ser, tem que ser. E eu estou aprendendo. Dormi super cedo. Estou aprendendo na quarentena. Deus, às vezes, bate na sua porta lá e você está dormindo. Então, eu vou falar com o sapo, porque você está dormindo, eu vou falar com o sapo. Já cansei de viajar com o sapo e aí a gente chegava, o sapo, o voo é 11 horas da manhã. Aí a gente chegava, não, vamos chegar às 7 da manhã. Não, o sapo, mas o voo é azul. Mas se o piloto quiser sair antes, eu já estou lá. Uma figura, já. É, vai que dá uma zebra aí, ó, o piloto já vai sair, então. Estou aqui, vamos embora. Estou aqui, pode ir. O diretor que fica bem, nunca vai faltar alguém para apresentar o Sorrindo para a Vida, né? Não, aí não vai dar certo. Ah, se vira, vai, põe no ar esse programa. Olha quem está aqui, a Val, gente, ela está com um vestido hoje. Atenção, vou receber ela com muito carinho. Val, fecha o Wiki. Porque ela te recebe com muito carinho nas redes sociais. Ela que mostra as nossas fofurices, né? Aquela criançada linda. Bom dia, Val. Bom dia, Paula. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Val. Bem-vindo. Não, vamos de novo. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Val. Parece escola, né? É. Bom dia, família Canção Nova. Deus abençoe vocês. Tomei-se com um vestido lindo. Viscolinho. Porque agora eu estou entendendo de morte. Está entendendo de tecido. De tecido. De tecido, cores. Ele é pink. É pink mesmo, né? A nossa super produtora, que é a idealizadora desse vestido. É, gente. Que me deu aqui a dica. Então, eu estou com o vestido Nossa Senhora das Graças. Já usei o verde. Hoje eu vim com o pink. Ele é lindo mesmo. Veste muito bem. Depois, nas redes sociais, a gente posta lá para você ver o vestido todo, tá? Mas aqui pela telinha... É porque tem tanta coisa na minha mesa, né? Na bancada. Não vai dar para ver. Não dá para vocês ver. Mas está lindo, lindo demais. Dá uma conferida lá no nosso site, no loja.cancionova.com. Tem nas cores. Quais são as cores que tem esse vestido, Paula? Eu tinha falado que tinha um monte, mas não é não. Tem duas cores. Por isso que ela fez graça. Ela adora me pegar. Tem o pink que ela está. E eu quero anunciar que o meu verde, Davi, está passado. Dentro de alguns dias eu venho com ele. Está lá com o dourado que eu vi. Então, tem o verde, lindo, lindo. A Val já veio com ele, já estreou. E esse rosa eu também já estreiei aqui. Lindão. E eu já estou acessando aqui, Val. Para mostrar para o povo? Dá para a gente verificar mesmo. Realmente, o vestido Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Está rosa pink, escrito na loja. Vou mostrar aqui, diretor. Vestido Nossa Senhora das Graças. Rosa pink. Está à disposição de todos. Aí tem vários... E o outro é verde bandeira. É, ó. A nossa querida modela. Beijo para a Paula. E aqui, olha que linda as costas. Ela na cintura, gente, tem um elástico. O pessoal pergunta como é que é. E está bonito que tem uma marca da Canção Nova nas costas. Tem a marca da Canção Nova. A Val vai mostrar na rede social dela, vai ficar mais bonito e você pode ligar. Pois dá uma conferida. 12-3186-2600. Lembrando, Val, que é o último dia da promoção do sócio. Ah, em sócio? 25%? 25% em todos os produtos. Para quem é sócio? Não é só no vestido. Uau. Calma. É em todos os produtos. Atenção sócio. Você é sócio da Canção Nova? Então, chegou a hora de você usar o cupom sócio25 para ganhar 25%, tá bom? Você pode ligar 12-3186-2600 ou acessar a loja, loja.cancionova.com. Tendo dúvida, Paula, eu não sei usar esse tal do cupom aí, como é que eu faço? Liga que o pessoal explica direitinho. Se não der aqui no horário do programa, às vezes está congestionada a linha, tem o dia todo, né, Val? Isso mesmo, ao longo do dia você pode fazer a sua ligação. E esse vestido, ele vem com um brinquinho, gente. Olha só que coisa mais linda, vem na tag do vestido. Eu deixei aqui do lado de fora para eu mostrar melhor para vocês. Vou até levantar, porque está na tarja, né? Olha lá que lindo. É, já está identificando que o vestido da Val é o P. O pessoal pergunta o tamanho. Ah, é verdade. Meu tamanho é o P. O P, o meu é o M. E aí está lá, ó. E mais tem outros tamanhos. Outros tamanhos também à sua disposição. Dá uma conferida lá, loja.cancionova.com. Hoje está todo mundo de vestuário Canção Nova. O Peter e o Cassiano estão combinando. Essa camiseta é linda. Era a minha opção de hoje também, viu? Depois eu fiz a opção pelo vestido, mas está lá, separado, inclusive, sobre a cama. Você errou, então, né, Cassiano? Caramba, errou. Não, já tinha dois representantes. Ai, que Deus. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. E é verdade, o Espírito Santo que nos faz livres, viu, gente? Não tem outra forma de viver liberdade. Quem está querendo ser livre, só pelo Espírito Santo. Do que o Emanuel Sten, em 2021. É verdade, inspirado na música do Emanuel. E a Paula, gente, está com a camiseta. Eu achei linda, de um lugar. Você viu o estilo hoje? Não, ela está toda no estilo, gente. Eu já coloquei um... Camiseta branca. E agora? Ah, e colete, coletinho. É, um colete. É, um coletinho de boletom. Esse aqui é meu, tipo, tem uns 20 anos, mas eu uso muito pouco. Hoje eu vou isso aqui. Mas olha que combinação top. Não, está top. Ficou linda demais. É a Cruz de Cristo, é a camiseta da exaltação da Santa Cruz. A Paula fez a opção da branca, com a cruz azul marinho. Tem a cinza também, né? E tem a cinza com grafite. Eu estou aberto o Davi para ganhar também, tá? Atenção, Davi. Aproveita aí, quando chegou, eu vou aproveitar a onda do sábado. Beijo ao vivo para o Davi. Alô, Davi. Com a camiseta da cruz. Senhor Davi, né? Senhor Davi, manda aqui para o Cassiano, Senhor Davi. Ô, gente, um beijo para todos. Vá aí conhecendo o material de evangelização da Canção Nova. Um dia, abre aí o nosso site. Mesmo que você fale assim, ah, Valdênio, hoje não vou comprar nada, não. Mas só para você conhecer os materiais, tem muita coisa bacana. De repente, um dia você quer presentear alguém. Quer se presentear? Você vai conferir. De repente, você está pensando, estou precisando de um vestido bonito para ir em uma festa, em um casamento. Ah, mas na Canção Nova não deve ter esse vestido. Olha lá que você vai achar esse aqui. Ou o Verde Bandeira, tá bom? Dá uma conferida lá no nosso site, loja.cancionova.com Vou começar aqui, porque tem muita coisa para eu contar para vocês da nossa bancada. Para eu dar uma esvaziada nessa bancada, fazer o Bazar Feliz. Todo o Santuário vai ficar feliz, porque tem muita coisa bacana. Mas enquanto os meus irmãos estavam aqui se apresentando, até pedi para a Lu para pegar isso aqui, porque quando eu li essa cartinha, eu dei risada. Acho que vocês vão também ver a fé e a simplicidade do nosso povo e o amor. Gente, eu sou apaixonada por vocês. Vocês me ajudam no meu processo de convecção, na generosidade, na fé de vocês. Os testemunhos são lindos. Então, vou começar contando essa história aqui para vocês verem. Bom dia, Val. Há muito tempo, eu sempre tive vontade de ir aí à Canção Nova. Falei que um dia eu ia e ainda vou, graças a Deus. Ô, Val, chegou a minha vez. Do nada, apareceu uma vaga na excursão, na Romaria, e de Nossa Senhora de Guadalupe, é o nome da paróquia, e deu certo de eu ir aí. Eu sou de São Bernardo do Campo. E aí ela colocou assim, Val, a letra está torta, é porque eu não estou enxergando de tanto sono. Porque a caravana marcou de sair às 2h40 da manhã. Eu estou escrevendo a cartinha para você enquanto me aguardo. E ela diz, fale para o Márcio, para o Paulo, para o Cassiano, para o Sapo, para o Emanuel, para todos os músicos que eu amo vocês. E ela diz, Val, leia a minha cartinha. Estou lendo aqui a cartinha. Aí ela deixou o testemunho. Ela diz assim, Val, vocês é que são as minhas fofurices. E eu queria deixar o meu testemunho. Ano passado, no começo da pandemia, eu estava assistindo a pregação do Márcio, na bancada, e ele dizia assim, se tiver uma mulher que gostaria de ficar grávida, coloque a mão no ventre. Aí, gente, olha a surpresa. Eu tinha vontade de ser vovó, porque ela já é mãe. Mas a minha filha não queria. Dizendo que mais para frente, que ia ter um momento certo. Sabe, Val, o que eu fiz? Eu coloquei a mão no meu ventre e falei para Deus, Deus, se for da sua vontade que eu seja avó, falei quietinha, hein, Val? Ela me contando aqui. Falei quietinha, fiquei quietinha, intercedendo pela minha filha. E disse, se for da tua vontade que eu seja vovó, que a minha filha fique grávida. Eu peguei a graça para ela, Val. E não é que 15 dias depois, a minha filha me dá a notícia de que estava grávida? Aí eu contei para ela, foi a oração lá no Sorrindo para a Vida. Eu pedi a Deus a graça de ser vovó. Ela disse assim, Val, ela teve um menino lindo, o nome dele é Bernardo. E vocês são uma bênção de Deus na minha vida. É a dona Maria Neuza, gente, de São Bernardo do Campo, que escreveu essa cartinha. Eu achei muito bonitinha ela dizer que estava escrevendo na madrugada, logo que ficou sabendo que vinha para cá. E aí no verso, Paula, fofa mesmo, ela disse assim, Valdênia, eu não tive tempo de pegar alguma coisa para levar de doação para vocês. Então o que eu tinha novo em casa era esse crochê e esse porta-pano de prato. Gente, ela tirou do que ela tinha. Porque como ela colocou aqui na cartinha, foi de imediato, né? Como ela disse, do nada apareceu a vaga para ela ir na excursão. Então ela trouxe esse crochê. Olha o capricho. Olha só. Amarrou um laço. Amarrou um laço para mandar para nós. Veio assim, do pratinho. E esse porta-pano de prato, que é esse que está aqui na minha mão, olha só. Simpatia. A corujinha. A corujinha. Ô, dona Maria Neuza, um abraço para a senhora. Obrigada por esse carinho. Vai para o Bazar Canção Nova. E aí eu vou dizendo, todo mundo vai descobrindo meios, né? Foi lá na casa dela e disse, o que eu tenho para levar para a Canção Nova, para ajudar essa obra de evangelização? Só estou fazendo essa pergunta para você. O que você tem para ajudar a Canção Nova, ajudar essa obra de evangelização? Partilhe conosco. Eu vou dividir aqui com o Cassiano. Eu já tiro, tá, diretor? Fica tranquilo, eu já vou tirar aqui. Só para eu me organizar melhor aqui. E agradecendo as doações que chegaram, de pessoas que foram olhando ou no guarda-roupa, foram olhando aí entre os seus pertences, meios para ajudar. Essa pessoa pediu para eu não ler no ar, me contou aqui um pouco da vida dela e enviou para nós dois pares de brincos. Tem mais uma aqui, ó. Não está sozinho, não. Vou mostrar um só. Mas ela mandou dois pares de brincos para ajudar a Canção Nova. Está vendo como todo mundo, de alguma forma, consegue ajudar a evangelização? Ela deixou só o pedido de oração para nós. Porque daí essas doações você coloca ali no bazar, né, Val? Exatamente. Para o próprio público que vem, né, nas quintas-feiras, e também para os funcionários, comunidades. Os colaboradores, a comunidade, todo mundo vai ajudando a Canção Nova. Cassiano, por favor, enquanto eu vou lendo a cartinha, mostra aqui. Gente, tem cada história, cada preciosidade que eu quero partilhar com vocês. Essa aqui veio assim. Bom dia, Valdênia e querida bancada do Sorrindo para a Vida. Quero testemunhar a fidelidade do meu irmão. Eu tenho 14 irmãos e ele era o mais velho, que ficou noivo no Paraná. E aí eu vou resumir um pouco a história. Gente, ele ficou noivo. Aconteceu um contratempo. Isso na época de 77. Aconteceu um contratempo que ele desencontrou da noiva dele. A noiva terminou o noivado. E ele ficou muito triste, não se casou. Esse par de alianças que o Cassiano está mostrando tem 41 anos. E esse senhor, já agora com 63 anos, ele pedia a Deus que ele queria deixar as alianças num lugar muito santo, muito sagrado. Resumindo a história que a irmã dele me contou aqui, ele faleceu, meus irmãos, no dia 5 de julho de 2018. E aí a irmã, mexendo nos pertences dele, percebeu que tinha ainda esse par de alianças lá. E ela disse assim, ele adorava a Canção Nova. Acompanhava os programas, a adoração, o Santíssimo Sacramento, as quintas-feiras de adoração, as santas missas. E ele não guardou o rancor da namorada, que terminou com ele já com o noivado pronto, marcado. E eu senti que era hora de também colocar num lugar santo toda essa história que ele viveu. 41 anos, hein, minha gente? Ela diz, Sou sócia há mais de 15 anos. Gostaria de ter entregue pessoalmente, mas como não foi possível, eu deixei na missão de Paulinha. E aí os irmãos da missão de Paulinha fizeram chegar até nós. Então, muito, muito obrigada por compartilhar conosco esta história. E a gente vai vendo a Canção Nova crescer com muitas histórias. Olha mais essa história aqui, Paula Guimarães. E meus irmãos, segura também mais uma vez, Cassiano, ajudando aí. Vai me ajudando aqui. Depois eu tenho até um presentinho para a Paula, que eu vou deixar também. Olha essa. Oi, Val. Oi, Valdênia. Eu sou Conceição. Hoje passei por aqui para viver a manhã de adoração. Foi na quinta-feira passada, tá? Queria conhecê-la pessoalmente, mas não foi possível. Queria contar um pouquinho da minha história, mas infelizmente não deu. Eu me casei em maio de 2018. Em maio. Em julho de 2018, menos de dois meses, o meu esposo faleceu. Fiquei viúva, menos de dois meses. Deus o levou, levou o meu marido, que ele mesmo me deu. Por isso eu deixo aqui a aliança como doação para o Santuário do Pai das Misericórdias. E também o meu par de brincos, que é de ouro. rezem por mim para que eu seja firme na fé e tenha forças para cumprir a minha missão, porque eu cuido de uma centenária. cuido de uma senhora de 111 anos de idade. Ela é cuidadora. Ela é cuidadora. Um grande abraço a todos do Sorrindo para a Vida. Sou uma colaboradora desta obra e amo ajudar a Canção Nova. Este é o meu algo a mais desse mês de setembro. Gente, fala para mim se de fato a gente não precisa honrar essas histórias, honrar cada doação, cada centavo que aqui é investido, porque a gente vai percebendo história de dor, de amor, mas todas elas histórias de superação, de fé, de encontro com Deus, de experiência com a misericórdia. Obrigada a você, sócio, e a você como a Dona Neuza, a você como a Conceição, como esta pessoa que pediu para não se identificar, que foi descobrindo jeitos e meios para ajudar a Canção Nova. Este aqui é meu, Paula, mas tem aqui este seu. Ah, carinho, né? Tem carinho para nós, mas tem para ajudar o Bazar Canção Nova. Ela foi fazendo... Eu mexi, perdão. Chaveirinhos, não deu, mas eles mostram aqui de novo. Olha que carinho. Chaveirinhos para ajudar também no Bazar Canção Nova. São várias formas em que o povo de Deus vai descobrindo para ajudar. Paula, quem está mandando para nós foi a Marlene Soares de Mato. Ela mora em Cabo Frio, lá na região marítima do Rio de Janeiro. Veio aqui a Canção Nova, região dos lagos, né? E deixou aqui esse testemunho maravilhoso. Vou contar rapidinho o testemunho dela, porque também a gente vai vendo o mover de Deus e a fé. Todo mundo passa dificuldade, gente, mas com fé a gente resolve. Olha só. No dia 17 de abril de 2021, fui infectada com Covid. Dia 17. Dia 27, descobri que teria que colocar um marca passo, mas o meu coração estava com apenas 2% de funcionamento. A cartinha está aqui atrás da bolsinha, viu? 2%. Ela diz, e o que estava ruim, ficou pior, né, Val? Já estava ruim com Covid, depois ter que fazer essa cirurgia. Ela diz, mas eu sou fidelíssima ao texto da misericórdia, e nos momentos difíceis, eu clamei a misericórdia de Deus, e também clamei a nossa mãe, Maria Santíssima. E tudo aconteceu na hora da misericórdia, às 15 horas. No dia 20 de maio, fui operada, e para honra e glória de Jesus, hoje venho a canção nova, agradecer ao Pai das Misericórdias, a graça recebida, a graça da saúde. Que coisa mais linda, deixou aqui essa carta linda para nós. Ela trabalha com artesanato, e enviou esses artesanatos para ajudar o projeto da Amy Almas. Todo mundo tem uma forma de ajudar. Descubra hoje qual é a sua forma, partilhe conosco, o nosso e-mail é sorrindopravida, arroba canção nova.com, sorrindopravida, arroba canção nova.com, também lá no nosso Instagram, arroba sorrindopravida, vá me dizendo qual é o meio que o Espírito Santo já suscitou no seu coração para ajudar a canção nova hoje, que é reta final do projeto da Amy Almas, a gente conta com você. É reta final, hoje é dia 22, não é isso, Val? Isso mesmo. E você leu vários testemunhos, fiquei com vontade que esse programa só de testemunhos acontecesse, viu, Val? É verdade. Eu ia ficar aí para o sistema canção nova de comunicação, a Val lendo os testemunhos, né? Só aí a gente já vai vendo os milagres de Deus todos os dias. E aquela amiga que contou que ela é uma colaboradora da canção nova, eu achei, me chamou a atenção. E amo ajudar. Ela disse, sou colaboradora e amo ajudar. Então, a gente agradece a você, que é família conosco, que abraça junto com a gente, com a família canção nova, o desafio de manter a canção nova 24 horas evangelizando. Monsenhor Jonas, o pai fundador dessa obra, lançou esse desafio. Nós abraçamos os jovens, os jovens da época, quando ele lançou, né? Ontem o Clube da Evangelização completou 41 anos, né? A canção nova, ela sobrevive de doações desde os seus inícios. E quero agradecer você que está vindo hoje em socorro da canção nova como uma colaboradora. Aliás, quero me unir, hoje, à família de colaboradores da Fundação João Paulo II, que eu acabei de receber a notícia aqui, que nosso colaborador, o David, né? Ali da TI, né? Que estava passando por um momento difícil. estava com câncer no cérebro, um menino jovem, né? Ele descansou ontem. Então, foi ontem que teve o falecimento dele, o velório está acontecendo desde as sete da manhã. Aqui na cidade do lado, nossa, que é a cidade de Cruzeiro, um jovem. Uma área muito estratégica aqui da canção nova, a área de TI, né? Tecnologia da Informação, a área de internet. E os meninos foram mandando aqui para mim as características do nosso querido David. Eu quero me unir à família dele. Eu recebi um vídeo da mãe dele, que me passaram. Pus até no grupo de Sorrindo para a Vida para os meninos verem. A mãe colocou a música do Monsenhor Jonas para ele ouvir e ele levantou a mão, né? Dias antes. A gente se emociona aqui de lembrar. E a gente está com o coração assim, dobrado, junto com a família, em luto, mas firmes na fé, né? Colocando aqui o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito por vocês, pelos anos de dedicação do David aqui e por todos os amigos mais próximos dele, né? Especialmente quem trabalha com ele ali na área de TI. A gente está unido a vocês, unido a família. Vamos rezar. O Peter vai nos ajudar. Oi, Val. E é tão bonita essa união para a gente entender que na canção nova, missionários e colaboradores, todos nós somos uma obra só, como o Padre Jonas diz nesta companhia de pesca. Com certeza, muitos milhares ou milhões de pessoas que nos acompanham agora já tocaram no trabalho do David, porque era ele que subia os vídeos do Sorrindo para a Vida para o YouTube também, né? Para o Canção Nova Play. Então, a gente acaba também de uma forma ou de outra sendo tocado, sendo alcançado pelos trabalhos, né? Pela doação de todos. Então, nossos sentimentos à família e o Padre Jonas, dentro de toda a profecia do Carisma Canção Nova, ele diz assim, que ninguém vem à Canção Nova por acaso. Na Canção Nova, tudo é providência. Nós, missionários, não estamos aqui por acaso e cada colaborador que trabalha nesta obra não é por acaso, é a escolha de Deus. Então, nós sabemos que Deus também escolheu o David e agora ele fez a sua Páscoa, está lá junto de Deus intercedendo por nós. Ai, amém. Me emocionei muito de ver a imagem quando ele escutou a voz do Monsenhor, a música, a mãe dele cantando a música do Monsenhor para ele e ele ainda teve a oportunidade de viver aquele momento com a mãe, né? E de recordar e eu fiquei pensando quanto faz diferença na vida de um jovem, né? Verdade. A Canção Nova, as músicas e quanto memória afetiva guarda no coração, né? Então, eu quero dizer que aquela amiga, ela disse que ela é colaboradora da Canção Nova, né? Deus não desfalca o seu time, né? A gente ganhou mais um colaborador no céu junto com o Padre Léo, Padre Rufus, tanta gente querida que nós amamos, temos saudade e Claudião, né? Esse ano e esse time lá em cima é reforçado, né? E a gente aqui na Terra segue na luta do desafio de mantermos no caminho da santidade e levarmos o máximo possível. Padre Jonas usa a frase, feito tudo para todos. A Canção Nova é feita tudo para todos. Tudo que ela puder fazer para que você se encontre com Deus, essa é a missão da Canção Nova. É primavera, hein, minha gente? Deus está falando através dos sinais para nós. Hoje, a frase é de Santa Teresa d'Ávila. A humildade é caminhar na verdade. Olha só, frase simples, mas profunda aí para vivermos. A humildade é caminhar na verdade. Acima de tudo a verdade. Isso aí, doutora da igreja, né gente? Então, essa simplicidade que é tão profunda e às vezes tão óbvia. Então, o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser vivido, o óbvio precisa ser dito e vivido. Então, vamos lá, tenha surpresas de Deus para nós, vamos abraçar essa novidade. Tempo novo, gente, tempo novo na vida, aproveita esse dia como se fosse o último, tá bom? Para amar, perdoar o que você precisa perdoar, fazer o que precisa ser feito, retomar o que precisa ser retomado, voltar a acreditar nos sonhos que o próprio Deus colocou dentro do seu coração, tá? Deus dá as inspirações para nós. Existe disso não? Vamos em frente. Vamos lá. Quando vejo, quando percebo, meu coração mais uma vez cesar, sinto a tua presença, e eu abro os olhos e começo a sonhar, vejo que é hora de voltar, no fim da estrada sei que você está. Tu me conheces, tudo sabes de mim, de onde vim, onde estou, pra onde vou, não tenho nada a temer, quero de novo tentar, minha vida em ti, Jesus, vou recomeçar. Tu me conheces, tu me conheces, tudo sabes de mim, de onde vim, onde estou, pra onde vou, não tenho nada a temer, quero de novo tentar, minha vida em ti, Jesus, vou recomeçar, não tenho nada a temer, quero de novo tentar, minha vida em ti, Jesus, vou recomeçar. Maravilha! Vamos pedir a graça do Espírito sobre nós, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a paz, e da terra, oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém! Bora lá, minha gente! Salmo 30, versículo sexto, né, versículo seis B, aqui, na nossa Bíblia, a Bíblia da Canção Nova, na tradução da CNBB, está aqui escrito dessa forma para nós, se de tarde, sobrevém, sobrevém o pranto, de manhã, vem a alegria, se de tarde, sobrevém o pranto, de manhã, vem a alegria, palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente pode pegar uma outra tradução, que talvez seja muito conhecida de todos, né, e vai dizer assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sem dúvida nenhuma, é uma palavra que nos traz esperança, porém a gente precisa saber na nossa vida, o que é noite e o que é dia. A palavra está nos dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A questão aqui é, quando vai nascer o dia na nossa vida? Guarda isso no seu coração. Daqui a pouquinho você vai descobrir, e você vai ter essa resposta. quando vai nascer o dia no nosso coração, no seu coração? Porque, meus irmãos, é verdade, a dor, a luta, a crise, o desespero, nos fazem chorar. Nós estamos dentro de um cenário atual de perdas, medos, angústias. Parece que a gente está em looping, né, uma perspectiva de sofrimento, e muitos não conseguem romper com isso. Parece que a gente está ali, dando volta, e não sai, não sai daquela situação, você fica patinando, você permanece, parece que você está dentro dessa perspectiva de sofrimento. E é verdade, tem muita gente que está, ó, há muito tempo, nessa realidade, nessa dimensão, e isso é em tudo. Se nós, perceba, se nós não tivermos esperança, se nós não acreditarmos no nosso Deus, no recomeço, na possibilidade de recomeçar, nós esmurecemos e amargamos de uma forma terrível. O choro pode durar uma noite. Interessante é que a palavra é pode durar uma noite. A pergunta, para mim e para você, agora é, o que é noite? O que é dia? Pois bem, se a gente for procurar aí, uma definição lógica, óbvia, a gente pode encontrar aí, com muita facilidade, assim, a noite é a ausência de luz, ou, melhor, a escuridão, nada mais é do que a ausência de luz. Essa reflexão nos leva a procurar entender o seguinte, o que o salmista está dizendo para nós aqui, o choro pode durar uma noite. interessante que ele condiciona a alegria à luz. O salmista, ele está nos levando a refletir sobre isso, preste atenção, minha gente, o choro pode durar uma noite, e ele está condicionando a alegria à luz. Ou seja, quando o sol nascer, quando a luz nascer, haverá alegria. Quando a palavra está dizendo o choro dura uma noite, pode durar, ela está nos inserindo em um contexto, enquanto não tiver luz, terá choro, enquanto não nascer o sol, haverá dor. Mas, aí eu lembro do sapo, o sapo, mas, o sapo gosta de expressão, mas, quando o sol nascer, a luz vai fazer com que a dor, o medo, desapareça, a tristeza, desapareça da sua vida. Eu escutei um aleluia aí, ô bênção, quando o sol nascer, a luz vai fazer com que a dor, o medo, a tristeza, desapareça da sua vida, meu irmão e minha irmã. E olha que coisa linda, a Paula no começo estava falando, né, da maravilha, da beleza, de quanto é essencial a palavra de Deus na nossa vida, e da importância de a gente estar em comunhão com essa palavra, porque a resposta do que é luz, está aqui na palavra de Deus, e eu vou mostrar para você onde ela está, a resposta do que é luz, está no livro, olha Paula, de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 16, no último capítulo da Bíblia, olha que coisa linda, e Jesus, ele se autodeclara, olha que coisa maravilhosa para nós, eu sou a brilhante estrela da manhã, olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você, gente, o que é luz, está aqui, guarda esse versículo aí para você, olha que coisa linda, no livro de Apocalipse, capítulo 22, está no versículo 16, é o último capítulo da Bíblia, literalmente, e é o próprio Jesus se autodeclarando, eu sou a brilhante estrela da manhã, o céu está escuro, mas quando o sol nascer, a lágrima irá parar de rolar, e o sol é a brilhante estrela da manhã, e a estrela da manhã, Paula Guimarães, tem nome, e o nome dela é Jesus, Jesus, é a nossa esperança, ele é a estrela brilhante, a brilhante estrela da manhã, ela tem um nome, ela tem um rosto, e é Jesus, ou seja, meus irmãos, haverá dor, tristeza, lágrima, até um determinado momento, quando Jesus chegar na sua história, quando Jesus chegar na sua vida, quando Jesus chega na nossa história, as trevas são dissipadas, quando Jesus entra na nossa vida, quando a gente deixa Jesus nos iluminar, iluminar o nosso interior, todas as trevas são dissipadas, que coisa linda, o Salmo 30, é um convite, para você deixar Jesus chegar na sua história, guarda aí, o Salmo que nós estamos meditando hoje, é um convite, para você, para mim, para todos nós que aqui estamos, é um convite, para você deixar Jesus chegar na sua história, o choro dura uma noite, mas a hora que você conhecer Jesus, o choro irá acabar, meu irmão, minha irmã, a hora que você deixar Jesus iluminar a sua vida, o choro vai acabar, aí você pode perguntar assim, ah, então Castiana, a hora que eu conhecer Jesus, as lutas irão acabar, eu respondo para você em letras garrafais, em caixa alta, não, mas a sua perspectiva de ver, vai ser transformada, porque agora você tem a esperança, a esperança, mesmo em frente a todas as situações contrárias, eu fico imaginando aqui a mãe do David, mesmo ali, diante daquela luta, daquele sofrimento, o fato, a atitude dela colocar uma música do padre Jonas, para que ele pudesse escutar aquela voz, meu filho, dar esperança, dar alegria, como a gente não se emociona, como uma mãe, em frente a uma situação, imagina ali, numa situação grave, que para os médicos, já não tem mais o que fazer, mas eu fico imaginando os olhos daquela mãe, eu como pai, não tem como nos emocionar ali, imaginando o filho da gente, mas mesmo em frente a uma situação como essa, a nossa perspectiva, quando a gente permite que Jesus, ele ilumine a nossa vida, a nossa perspectiva, ela é transformada, porque agora nós temos a esperança, o que a gente entende, porque por mais que seja doloroso, a gente sabe que nós estamos ganhando um filho no céu, seja você, talvez, seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, não é fácil a gente perder alguém, se despedir de alguém que a gente ama, mas quando a gente tem esta luz, esta estrela da manhã iluminando a nossa vida, a nossa ótica muda, porque a gente encontrou, agora a gente tem a esperança dentro do nosso coração, quem tem Jesus, consegue ver a esperança passar no meio do caos, e aí meu irmão, minha irmã, querida, querido, você encontrou Jesus? Você tem Jesus? A brilhante estrela da manhã, ela já nasceu na sua vida, já iluminou aí o seu interior, porque a palavra, o salmista aqui, ele vem alimentando o nosso coração dessa certeza, quem tem Jesus, consegue ver a esperança mesmo no meio do caos, mas olha que coisa interessante também, Jesus é o único sol que espera para nascer na hora certa, Jesus, eu vou repetir para você, Jesus é o único sol que espera para nascer na hora certa, sabe por quê? Ele espera você decidir que ele pode chegar na sua vida, está lá no livro de Apocalipse também, eis que estou à porta e bato, há quanto tempo Jesus está batendo na porta do seu coração, e até agora você ainda não teve a coragem de abrir a porta para ele, não caia na tentação de ficar protelando para depois, para mais tarde, para o amanhã, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, viu, o amanhã não existe, não sei se você já sabe disso, se você não sabe, eu preciso dizer, o amanhã não existe, viu, não existe, só existe um agora, Jesus está batendo aí agora, na porta do seu coração, para dissipar todas as trevas da sua vida, e aí meu irmão, e aí minha irmã, o convite de Jesus é, deixa o sol brilhar, deixa eu expulsar as trevas, expulsar as angústias, o medo, a tristeza, o pânico, o caos, a depressão, deixa eu chegar e mudar a sua história, é Jesus, está aí agora, dizendo, em alto e bom tom para você, deixa eu chegar na sua vida e transformar toda a sua realidade, as realidades mais obscuras, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e a alegria tem nome, e o dia também, e o nome dele é Jesus, nome sobre todo nome, meu irmão, minha irmã, não sei se você já entendeu, a Paula começou o programa aqui, inaugurando um novo tempo na nossa vida, é primavera, é um tempo novo, na minha e na sua vida, e eu digo para você, sem medo de errar, pare de chorar, existe um novo tempo de Deus vindo sobre você, sobre cada um de nós, Deus está inaugurando um novo tempo na sua vida, deixa que essa luz, que é o próprio Jesus, ilumine todo o seu interior, interessante que o profeta Isaías, me recordava ontem que chega na vigília pascal, a gente vai começar a celebração da vigília pascal, aí vem o diácono, vem o sacerdote, o ciro pascal, e aí, durante a entrada, a posição de entrada, por três vezes, ele faz aquela proclamação linda, eis a luz de Cristo, aí toda comunidade, toda assembleia, demos graças a Deus, aí ele avança, eis a luz de Cristo, e vai aumentando o tom, vai aumentando o tom, demos graças a Deus, aí chega lá no altar, estou imaginando lá no santuário, aí chega lá no santuário, eis a luz de Cristo, aí toda assembleia, demos graças a Deus, que é maravilha, que nesta vigília pascal, contém ali uma passagem bíblica para nós, que está no livro do profeta Isaías, e diz assim, o povo que andava na escuridão, viu uma grande luz, para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu, oh, aleluia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, e ontem o Senhor me levava também a contemplar na sua palavra, e eu quero profetizar essa palavra na sua vida, no dia de hoje, essa palavra que está aqui no livro do profeta Isaías também, e eu senti que esta palavra é para você, meu irmão, minha irmã, para cada um de nós que aqui estamos, todos que agora se unem em oração, olha o que Deus está dizendo para mim e para você nesta hora, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, levanta-te Paula e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti, sobre cada um de nós que aqui estamos, sobre a sua vida, você que estava sem esperança, sem alegria, você que estava vivendo já uma eternidade, um choro, há quantos anos, há quanto tempo, ei, a palavra para você, com muito respeito, com muito carinho, eu trago essa palavra de Deus ao seu coração, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo para ti, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, meu irmão, minha irmã, qual é a área da sua vida que você ainda não abriu para o Senhor iluminar, vamos ser concretos agora com Jesus, são seus afetos, é a sua sexualidade, qual é a área no interior aí, parece que a luz de Deus chegou até um determinado ponto, vamos ser pontuais, vamos aproveitar essa graça, a força dessa palavra, para que ela possa iluminar a sua vida, te levar a experimentar na sua carne, a força, essa ressurreição, a alegria pode durar uma noite, ou melhor, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, quero convidar você nessa hora, a fazer esse exame de consciência, talvez sejam seus pensamentos, talvez sejam as suas lembranças, que ainda estão escurecidas, o passado, vou usar um exemplo de mim mesmo, um cassiano, um homem velho, situações velhas, que ainda permanecem ali, nas trevas, mas Jesus deseja nesta manhã, nesta hora oportuna, iluminar tudo isso, então, apresente a Jesus agora, convido a você, se você pode, deixa os seus olhos por um instantezinho, é primavera, é o novo de Deus, que nasce, que se inicia na minha e na sua vida, peçamos a graça do Espírito Santo agora, que ele possa nos conduzir, se você não tem forças, se você não tem mais vontade, estou pedindo a Deus, estou pedindo a graça ao Espírito Santo, para que ele te segure pela mão e te conduza nesta hora, a lugares, a situações, a lembranças, que ainda são obscuras na sua vida, que ainda fazem você chorar, que ainda jogam você sob uma cama, levando você a um estado depressivo, a um estado de lamentação, a uma armadura, amargura, uma pessoa amarga, sem esperança, aprisionada na tristeza, deixe agora que Deus chegue na sua vida, com essa estrela, como essa estrela da manhã, como o sol que nasce, para iluminar a sua vida, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, meu irmão, minha irmã, perceba o movimento de Deus na sua vida no dia de hoje, ele está dissipando todas as trevas, e eu estou pedindo essa graça ao Espírito Santo, até convido os meus irmãos aqui na bancada, todos nós que estamos aqui, se você pode, por um instantezinho, vamos orar no poder do Espírito, vamos orar no Espírito para que este Espírito Santo agora alcance muitos e muitos que pela graça do Espírito Santo, muitos irmãos e irmãs sejam agora alcançados, que a luz de nosso Senhor agora ilumine a sua vida, ilumine a vida de muitos, aqueles que ainda estavam caminhando na escuridão, aqueles que ainda estavam habitando as sombras da morte, eis que uma luz se levanta agora na sua vida, e não é qualquer luz, é a luz de Cristo, eis a luz de Cristo na sua vida, no dia de hoje, eis a luz de Cristo, eis a luz de Cristo no seu matrimônio, eis a luz de Cristo no seu trabalho, na sua profissão, na sua missionariedade, na sua vocação, no seu sacerdócio, eis a luz de Cristo, na sua vida como jovem, eis a luz de Cristo, na sua vida como mãe, como esposa, como esposo, como pai, em todas as realidades da vida, eis a luz de Cristo, eis a luz de Cristo, meu irmão, minha irmã, assim a nossa voz, vamos deixar que essa luz nos alcança, acredite, meu irmão, o poder que essa luz tem sobre a lavanda, e como diz esse refrão maravilhoso, e essa nossa oração dessa manhã, ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz for pesada, Cristo, que é a luz, estará contigo, vamos começar cantando pelo refrão, ainda se vier, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer, sorriso, sorriso, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer, sorriso, tive a oportunidade de anotar aqui, enquanto Cassiano falava, que você possa pegar um pedaço de papel, uma caneta, para você anotar também, porque aquilo que é dito por Deus, através da oração, precisa ficar gravado, é por isso que a gente anota, a Paula trazia aqui a importância do estudo da palavra, das anotações, é porque, meu irmão, aquilo que Deus diz, por meio da oração, precisa ficar gravado, e aí eu tive a oportunidade de escrever aqui, anota aí no papel, talvez possa te ajudar também, o problema não é o choro, o problema é o desespero, o problema não é o escuro, mas sim, a dúvida sobre o poder da luz, vou repetir para você, o problema não é o choro, o problema é o desespero, o problema não é o escuro, mas sim, duvidar sobre o poder da luz, chorar a gente chora, o problema é dar mais poder a dor do que a dor tem, porque existe um Deus acima da dor, acima do sofrimento, a gente chora porque a gente é humano, a gente sente saudade daquela pessoa que partiu, a gente sente a dor daquela enfermidade, nós sentimos, nós não somos de plástico, gente, nós não somos de isopor, a gente é gente, a gente tem carne, a gente sofre, ah, mas a diferença é acreditar naquele que está por cima do nosso sofrimento, o problema não é escuro, o problema é duvidar do poder da luz, olha gente, um pedacinho, um pedacinho de luz, uma fagulha de luz, ela já ilumina uma porção da escuridão, um fósforo que a gente acende, quando acaba a luz dentro de casa, aquele fósforo que a gente acende, já ilumina, já dá espaço de visão para a gente, Senhor, nos dê a graça através dessa oração a acreditar naquilo que está além, além do nosso desespero, além da escuridão, o Senhor ilumina toda e qualquer escuridão, obrigado Senhor, nessa oração agora, eu sinto dentro do meu coração que muitas pessoas estão sendo consoladas, amparadas, obrigado Senhor, porque o Senhor enxuga todo o pranto, toda a lágrima, o Senhor ilumina qualquer escuridão, ainda se vier noites traiçoeiras, talvez você possa estar vivendo ela agora, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode querer fazer você chorar, mas Deus te quer feliz, sorrindo, sorrindo, obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, e eu confirmo essa oração do Peter, vamos aproveitar esse momento de oração, eu estou aqui e estou assim com Deus Senhor, eu não estou perdendo o meu tempo, e você também, não, não é à toa que você está ligado no Sorrindo para a Vida, aproveita meu irmão, aproveita minha irmã, aproveita que esse momento é seu com Deus, e o Senhor quer iluminar as situações da nossa vida, você permite que Deus ilumine as situações da sua vida, e eu fui lembrando aqui as noites traiçoeiras, você passa por noites traiçoeiras, eu passo, canção nova passa, noites difíceis, vai chegando lá pelas oito da noite, meu coração vai apertando, senão eu perdi a minha mãe, você passa por noites traiçoeiras, a cruz pesada, você passa? Estou lá com o meu esposo, o Covid pegou muito forte nele, quase faleceu, mas o pulmão ainda acima de 50% tomado pelo Covid, porque essa doença é rápida para entrar, mas para sair ela é cruel, muitos que estão nos acompanhando perderam seus entes queridos no Covid, você está nessa noite traiçoeira, cruz pesada, mas não é só para quem perdeu o ente querido, não, nós temos áreas da nossa vida que nós precisamos dessa luz, permita agora Jesus chegar com a sua luz, Cassiano foi tão certeiro na pregação, porque a palavra é muito direta, o Senhor fala para nós, para mim, para você, sobre a noite escura, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, sabe o que é isso? Promessa, é fato, a noite chega, as dores vêm, é fato, mas logo após a vírgula tem promessa, mas a alegria vem pela manhã, e depois ele pegou o Apocalipse, fui lá, fiz questão de pegar Apocalipse 22, o último capítulo, versículo 16, já até guardei aqui, já anotei, e o que é a luz? O Senhor fala, eu e sou a brilhante estrela da manhã, quem é a nossa luz? Jesus, Jesus é a minha esperança, Jesus é a sua esperança, então permita agora Jesus ser a sua esperança, mas permita Ele iluminar, porque se a nossa vida também for trevas, e a gente não permitir que a luz de Deus venha, a escuridão fica, então permita agora o que é treva na sua vida, vai pensando aí, mas seja responsável, vai olhando a sua vida interior, olha o seu quarto, lembra da sua casa, do seu local de trabalho, o que é que tem sido trevas, o que é que tem sido uma vida de trevas, o seu celular, as suas redes sociais, o seu WhatsApp, essa madrugada, eu fiz a novena, a quaresma de São Miguel, e a oração era de libertação por essas áreas, porque todos nós precisamos de cura e libertação, cura interior, permita agora, Jesus iluminar o que tem sido trevas e que você vai precisar colocar Jesus, Jesus combina com treva, a vida de cristianismo, você quer a graça, mas você não quer que Deus ilumine a sua vida, agora você concretamente, o que você precisa tirar da sua vida, e faz um combinado aí com Deus, porque daí agora é verdade, o que que tem sido aí fora do caráter, nada a ver com você, nada a ver com você, seu comportamento, suas amizades, seus locais, os locais onde você convive, as conversas que você tem, deixa Jesus iluminar, obrigada Senhor, porque mesmo se vê em noites traiçoeiras, você que já viveu na igreja há muito tempo, está afastado, mas agora, diante de tantas dificuldades, você se aproximou de novo, deixou a TV ligada, não é à toa que você está aí, e Deus não acusa, não, o acusador não é Jesus, o acusador é o inimigo de Deus, e nós, Jesus ilumina, e ele pergunta, você quer sair dessa vida? Você tem escolha, pode permanecer na treva, pode permanecer com essas músicas, pode permanecer com essas roupas, pode permanecer com esses amigos, que te levam para a treva, escolha sua, o inimigo de Deus não, ele te aponta, olha aí o que você está fazendo, olha aí a vida de pecado, você não tem mais Deus não, não adianta você ir para a igreja, não adianta você rezar lá, sorrindo para a vida, isso não é de Deus, de Deus é libertação, obrigada Senhor, porque o Senhor está trazendo, luz para muitas vidas, que precisavam realmente, de mudança concreta, largar amizades, que não tem nada a ver, comportamentos, que não tem nada a ver, você que tinha pensado, em largar o seu matrimônio, mas você tem certeza, que ele é de Deus, e que o que aconteceu, foram noites traiçoeiras, minha filha, eu tenho 20 anos de casado, Cassiano tem quanto? 20 anos também, 20 você? 6 aninhos, 6 aninhos, vamos lá, aula, 31, todo mundo tem as suas noites, traiçoeiras, mas, nós deixamos Jesus, entrar no nosso casamento, e eu peço hoje, porque ontem já passou, amanhã a gente não sabe, Cassiano lembrou isso, nós temos o dia de hoje, sua vida de solteira, também, Deus não está falando, só com casados, tem noite traiçoeira, na sua vida de solteira, de solteiro, deixa Jesus iluminar, aí a sua vida, obrigada Senhor, vou pedir para o Peter, cantar de novo, de novo para nós, o que é noite traiçoeira, o qual é a cruz pesada, permita agora, que Jesus seja a sua luz, eu permito Senhor, entra na minha vida, ilumina as trevas, da minha vida, eu não quero, deixar que essa cruz pesada, me paralise, pelo contrário, carrega comigo Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, experimenta agora, esse Deus amoroso, que vai te ajudar, obrigada Senhor, vamos cantar, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará, contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer, sorrindo, que alento isso, para o nosso coração, ainda, e ainda, ainda, se vier, noites traiçoeiras, se a cruz, pesada for, Cristo estará, contigo, o mundo, pode até, fazer você, chorar, mas, Deus te quer, sorrindo, obrigada Senhor, porque o Senhor, não para, de realizar, as suas graças, iluminar, com a sua luz, as nossas vidas, nós não queremos, nada escondido, Senhor, deixamos o Senhor, entrar, em todas as formas, pode entrar, Senhor, entra na minha casa, entra nos meus amigos, na vida dos meus amigos, na vida dos meus irmãos, aqui, dos meus amigos, colaboradores, aqui, que trabalham comigo, todos os dias, entra Senhor, ilumina os pensamentos, de cada um deles, e eu quero agradecer, a Deus, porque visita, todos nós, desde aquele, que perdeu, um ente querido, obrigado, a aquele, que precisa, tirar a escuridão, da sua vida, muito obrigado, Jesus, que não é o acusador, mas, pelo contrário, é aquele, que vem ser amigo, companheiro, e uma coisa, que hoje, também, eu ouvi, na liturgia, da missa, o padre, recordava, que nessa terra, nessa terra, a nossa felicidade, não vai ser completa, porque nós somos de Deus, sabe onde a felicidade é, completa, no céu, lá é completa, lá, a gente não sabe, nem dizer com palavras, o padre lembrava, porque lá, nós vamos estar com Deus, mas até chegar lá, nós temos, as noites traiçoeiras, quando o Peter cantava, eu pensava assim, uma rasteira, sabe, já levaram uma rasteira da vida, né, todos nós, né, você não espera, né, aquela dor, né, Val, a gente não espera, tá indo, até a gente fica, depois mais velho, assim, depois mais tempo na caminhagem, até a gente fica meio esperto, assim, sabe que, né, um dia todo colorido, não existe, mas mesmo assim, até nós somos pegos de surpresa, porque nós somos humanos, e você também, aí vem a vida e, ó, uma, uma, como é que chama, rasteira, né, passa o rodo, e aí a gente, cai, mas o Peter lembrou muito bem, né, quero que você repita a frase, que você falou, porque, o problema não é a escuridão, o problema não é, você falou aí, o problema não está no choro, está no choro, mas sim no desespero, o problema não está no escuro, o problema é duvidar da luz, isso que é o problema, então vamos colocar o problema no lugar certo, porque aí colocando o problema no lugar certo, você sabe, é, achar a resposta, correta, se tem problema, tem solução, tem vida, né, o que que é problema, se você for na definição do dicionário, o que que é problema, problema é aquilo que tem solução, se não tem solução, não é problema, ótimo, perfeito, já é a solução, pronto, então tá bom, então, cada um com seus pobremas, né gente, cada um com seus pobremas, mas eu gostei muito, Val, amei, quero agradecer a Deus pela presença do Cassiano, amei, agradecer pela presença do Peter, do Sapo, da Val, a gente tá aqui, e Deus, ele fala, né, com quem quer ouvir, né, é verdade, e ele regita a nossa vida, e hoje ele veio nos relembrar, que escuridão tem, que sofrimento tem, que provação tem, que noite da Içoeira tem, mas que tem a luz de Deus, que a nossa esperança tem nome, e a nossa esperança é Jesus, amém, é isso mesmo, a nossa esperança é Jesus, hoje deu pra conversar bastante, né, coisa mais boa, refletir sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus vai falando ao nosso coração, todo dia tem uma noite, gente, mas pra ser dia ele tem o amanhecer também, então fica tranquilo, vai passar, tá bom, Deus está conosco, vai passar o amanhecer, vai chegar aí, quero abraçar tantos da família Canção Nova, que rezaram conosco, eu achei tão lindo, que hoje eu tive várias notícias boas, vou partilhar duas com vocês, mas que a gente se sente família mesmo, né, o Edgar Luiz, ele disse assim, bom dia Val, meu nome é Edgar Luiz, passando aqui pra anunciar pra vocês, irmãos da Canção Nova, que consideramos da família Canção Nova, e sim, agora também dizer, para o Brasil e para o mundo inteiro, que, eita, ele colocou, vou dizer assim, somos quatro, eita glória, meio cassiano ele, Deus cumprindo uma promessa, feita no encontro pessoal em 2001, que eu teria uma família, por isso a alegria dele, gente, Deus prometeu a ele, e olha só, somos evangelizadores porta a porta, aqui de Guaçuí, meu filho Isaac, sócio Kids, e agora mais esse lindo presente, então vou mostrar pra você, porque a família está feliz mesmo, pena que aqui na resolução, da foto, vocês não vão conseguir ver, mas as bolas, os balões coloridos aqui, tem frases escrito, bem-vindo, estamos felizes, versículo bíblico, a família inteira, para quem está pelo rádio, eu faço a narrativa, estão com a camiseta do nome de Jesus, na cor preta, o Edgar, o Isaac, faltou o nome da esposa, Edgar, como devem, vai ter melhor, ai, 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 quando chegar em casa, brincadeira, parabéns, parabéns, Deus abençoe, um abraço muito apertado, especial, esse sorrisão aí, no meio, do Isaac, coisa linda, coisa linda, e ai, como eu falei, que a gente está cheio de boas notícias, deixa eu pegar aqui rapidinho, porque esse foi o Edgar, né, ai, a Adriana, ô Adriana, eu confesso, que quando eu fui lendo teu e-mail, eu pensei que você ia me dizer, que está grávida também, mas a Adriana, foi outra graça, que ela alcançou, ela diz, Val, bom dia, olha que eu não contei para ninguém, só para o meu marido, claro, ainda bem, né, o Ufa contou primeiro para ele, antes de me falar, ela diz, mas quero compartilhar com você, e com os meus irmãos, aí do Sorrindo para a Vida, todos nós aqui, e você que está em casa, ela diz, e todos na Canção Nova, porque foi pela intercessão de Nossa Senhora, consegui o emprego que eu queria, ela escreveu desse jeito, graças a Deus, ela diz, Val, mesmo desempregada, me mantive fiel a esta obra, porque graças a Deus, e eu amei essa frase, mesmo desempregada, me mantive fiel a esta obra, porque graças a Deus, nada me faltou, muitas pessoas, têm dado esse testemunho, o Márcio pregou várias vezes aqui, pão racionado, gente, às vezes a gente fica com pouco, mas Deus não deixa faltar, eu sou testemunha disso, meu irmão estava desempregado, ainda está, não está mais com carteira assinada, mas ali, todo mês, a providência de Deus, tem batido a nossa porta, e nada tem faltado na minha casa, e que bom que ela também fez essa experiência, ela diz, semana passada, a pregação do Cassiano foi ótima, ele me convidou a voltar ao primeiro amor, e eu passei dois dias inteiros meditando, para eu entender, o que eu precisava reacender o primeiro amor, e eu descobri que era o meu relacionamento, ela colocou, Val, eu estava morna com a nossa mãezinha, estou imaginando ela falar, até botou uma carinha triste assim, ela diz, mas eu me ajoelhei diante dela, pedi perdão, pedi a intercessão dela, e no mesmo dia, veio a ligação, no final do dia, dizendo deste emprego, desta entrevista, e ontem, graças a Deus, tudo efetivado, ela falou, obrigada a Canção Nova, que é meu alimento diário, obrigada por essas boas notícias, vocês são maravilhosos, vou mostrar uma fofurice para vocês, e trazer mais recadinhos, porque tem outras boas notícias por aqui, eu achei legal, Val, porque assim, conta dificuldade, a gente reza junto, e depois conta a vitória, conta as vitórias, nós somos família, isso mesmo, conta as noites traiçoeiras, mas conta a luz, né, graças a Deus, o amanhecer chegando aí, a gente vibra aqui, com o testemunho, que chegou o emprego, graças a Deus, hoje no nosso país, a luta que nós estamos enfrentando, e tantas famílias, na minha casa também tem, com a minha família, e a gente segue firme, rezando, e sendo caridoso, né, porque a Val falou sobre o irmão dela aí, é que alguém chegou para ajudar, né, então vale para a gente, né, a gente não, o que você consegue fazer? Vale essa reflexão e a ação, não é ficar só nas palavras. Sim, e com força e com coragem, sabe, força e com coragem, às vezes não tem o emprego que você gostaria, mas você vai se reinventando, é o que aconteceu com o meu irmão, um beijo para ele, foi se reinventando, está trabalhando, ele usa uma hashtag assim, vai achando que eu estou parado, né, estou desempregada, mas não estou parado, então ele brinca assim, vai achando que eu estou parado, né, e todo dia vai ali, correndo atrás, daquilo que é a providência, mas tem mais popurice aqui, eu quero mostrar para vocês, a Patrícia mandou essa foto linda, ela diz, bom dia, bancada, linda, somos de Campos dos Goita Casas, hoje envio a fotinha da minha sobrinha afilhada, é a Jade, de quatro meses, ô gente, eu fiquei namorando essa foto da Jade, porque dá uma olhada, que coisa mais linda que essa bebê, Ah, Ah, ali, pernocona, com laço lindo no cabelo, só que está na rádio, vai correr na televisão, olha essa porquinha, ali, gente, ela está muito fofa, desse jeito, a gente imprime a foto, e faz foto da retratada, não, mas a gente olha para ela, não dá vontade de você ir na cama e já pegar? A hora que eu olho para a foto, eu já me imagino assim, erguendo a Jade, vou pegar para mim, linda demais, obrigada Fernanda, um beijo para todos, que vão adquirindo os materiais, de evangelização, Paula, rapidinho, que tem muita gente ajudando a Canção Nova, olha que coisa boa, olha que coisa mais linda, esse povo de Deus, o Nando Ribeiro, a Fátima Holanda, Solange Dias, a Suelen, a Suelen disse assim, Val, já é o meu segundo aula a mais, esse mês, a Suelen, Deus lhe paga, ela falou, sobrou aqui, eu já estou mandando para a Canção Nova, a Tatiana Machado, Emília Guimarães, Simone Siqueira, a Miriam de Caçapava, ela disse, estou sempre ligadinha, e sempre que posso, eu ajudo, pois esse programa, é uma benção de Deus, em muitos lares, e no meu também, grande abraço a todos, mandou a contribuição, a Vera, ela diz, sou sócia, desde o início da pandemia, moro em Natal, é apaixonada, com o Maestro Sá, ela diz, ela diz, tenho todos os dias, cheio de graças, graças a Canção Nova, já recebi vários livramentos, da parte de Deus, na minha vida, e é por isso, que eu estou ajudando a Canção Nova, um beijo, viu Vera, também, deixa o Sapo, mandar um abraço para a Vera, vai aí Sapo, a cifona não é ciumenta, esse povo é de Deus querido, isso aí é o carinho, é o carinho do povo, carinho, gente querida, um abração Vera, é um prazer, como você não gosta do Sapo, né? Ah, o Sapo é maravilhoso, é muito mal humorado, para não gostar do Sapo, não, não tem, tem que ser muito ruim, para não gostar do Sapo, o Sapo é nosso sodó, gente, e tem gente que não gosta de Sapo, não é mesmo? Não, esse aqui a gente ama, você não gosta de Sapo, não é Sapo? Eu não. Ô gente, deixa eu seguir aqui, Marinha de Fátima também ajudou, e tantos e tantos, não vou conseguir falar o nome de todos, mas eu queria deixar aqui um testemunho curtinho, que ela disse da experiência dela com a graça de Deus, a partir da canção nova, ela diz, bom dia bancada abençoada, meu nome é Antônia, sou casada, mãe de dois filhos, e hoje queria deixar o meu testemunho, de como Deus transformou a minha vida, a partir da canção nova, há dois anos comecei a assistir o programa Sorrindo para a Vida, eu era uma pessoa triste, desanimada, com muitas dores, e cheguei até a tomar remédio para a depressão, eu achava que eu nunca conseguiria ter sucesso, em qualquer profissão, por mais, porque há mais de dez anos, eu não estudava, eu não trabalhava, me dediquei totalmente a cuidar da minha família, mas comecei a ter fé, todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, e ouvindo os testemunhos, fui me fortalecendo, e confiando em Deus, dia após dia, e como Deus é maravilhoso, eu fui tocada, para fazer um curso de corretora de imóveis, e hoje, graças a Deus, já estou trabalhando, e colhendo os frutos do meu trabalho, por isso, eu fiz um pix, para ajudar a canção nova, e hoje também sou sócia, queria dizer a todas as pessoas, que acreditem, e tenham fé, porque Deus transformou a minha vida, através deste programa abençoado, hoje, hoje não tomo mais remédios, não sinto mais aquelas dores, no meu corpo, e estou feliz, com o meu trabalho, e eu vou repetir de novo, para a gente encerrar, com a frase que ela escreveu, vou encerrar, vou dizer mais uma vez, porque ela está falando conosco, também sou sócia, e queria dizer, a todas as pessoas, que acreditem, e tenham fé, porque Deus transformou a minha vida, através deste programa abençoado, a Antônia dizendo, hoje não tomo mais remédios, não sinto mais aquelas dores, no meu corpo, e estou muito feliz, com o meu trabalho, e aí ela encerrou, como minha gente? É por isso, que eu ajudo, a canção nova, Deus lhe pague, Antônia, ela enviou um pix, muito generosa, ajudando a gente, no dia de hoje, maravilha Val, e eu estou lendo aqui, os comentários, nas redes sociais, depois vocês vão lá, a Lu me contou aqui, são mais de 17 mil, pelo Youtube, da TV Canção Nova, a gente vai abraçando você, o tempo é curtinho aqui, para mandar todos os abraços, mas os pedidos de oração, chegam, e ali Val, está dizendo, eu já ajudei, eu mandei o pix, eu já fiz a minha contribuição, está cheio, chegou a hora, chegou a hora, de quem ama a canção nova, nós estamos na reta final, ô Cassiano, eu mandei aí no seu celular, já peguei aqui, fazendo as contas, que enquanto a Val, contava para a gente, o testemunho, e olha só, o que nós alcançamos, até o dia de hoje, nós estamos no dia 22, de setembro, chegamos, aos 55%, graças a Deus, graças a Deus, subimos 3%, né Paulo, de ontem, de ontem para hoje, faltando 45%, mas poucos dias úteis, Cassiano, sete dias úteis, então, eu ia dizer sobre isso mesmo, nós temos uma meta aí, de 6,42, 6,5, vamos arredondar essa conta, né, ao dia, então, são sete dias úteis, mas eu tenho certeza, que você entendeu, que a Canção Nova, está aqui para comunicar, essa estrela brilhante da manhã, que é Jesus, levar essa esperança, levar essa alegria, e quando você ajuda, é como aquela nossa irmã, no começo do programa, eu sou uma colaboradora, colaboradora, ela falou isso, eu sou uma colaboradora, então, nos ajude, o que você pode fazer, por nós, pela Canção Nova, quando eu falo nós, é a Canção Nova, tá minha gente? para manter a Canção Nova no ar, manter a Canção Nova no ar, todo esse sistema de comunicação, no ar, olha, repito para você, nós temos sete dias úteis, 6,5 é a nossa meta. Precisamos apertar o passo, sabe como que é, aperta o passo, sabe apertar o passo, sabe? Opa! Aperta o passo, tem que acelerar, entendeu? Sempre acelerado, sempre. É, faltam sete dias úteis, Val, vou encerrando aqui, agradecendo sua presença, na tela, tem o endereço, que todo mundo, que é uma Canção Nova, tem que anotar. É isso mesmo, você que está aí, vá lá no contas.cancionova.com, contas.cancionova.com, faça a transferência, recebe vários comprovantes de Pix, você pode, deve nos ajudar, atenção novos sócios, não tem boleto, não tem carnê, faça a transferência ou Pix, a gente precisa do seu reforço, nesse mês de setembro, meu apelo final, aos novos sócios, tá bom? Pix.doação, arroba, cancionova.com, e confere lá, Rádio Canção Nova, como beneficiário, ok? Isso, isso é muita atenção, olha lá, você está lá no Pix, Rádio Canção Nova, confirma, aí vai chegar para a Canção Nova. Cassiano, obrigado pela sua presença. é bom demais. Obrigada, volte sempre, viu? Você traz muita alegria aqui no Sorrindo para a Vida. Eu vou encerrando aqui, mas o diretor, separe o número de sócios de ontem para hoje, valeu, Peter. Valeu, time, Deus abençoe a todos. Top. Obrigada, Sapo. Até amanhã, e não é um time, é uma seleção, né? Opa! 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 84 novos sócios adultos e 20 novos sócios kids. A gente agradece. Venha você também para a família Canção Nova, ligue para nós, 123862600, ou já entra direto lá no clube, né? clube.cancionnova.com, se inscreva, escolha a forma, o dia de doar, como doar. Mas hoje a gente está esperando aquela reação de quem ama a Canção Nova. Vou encerrando aqui, gente, Deus abençoe toda a equipe. A gente encerra pela rede Canção Nova de Rádio, de programação exclusiva para vocês.